Fala galera, tudo certo? Aqui Eduardo Moura direto do QG do Funcional Pite de São Paulo Mais uma live pra live hoje, hein? Eu acho que é a última do ano Não, a penúltima Bora, vamos lá, chama as amigas, chama os amigos Chama o primo, a prima, a tia, a avó Uau, uau Vamos treinar galera, segunda-feira Dia de treino Vamos entrando Quero todo mundo aí, bora Vamos treinar, vamos dar um oi aí, ver se estão ouvindo, ver se está legal Olha aí pessoal do... As sócias estão tudo aí Pessoal da live, da live aí tudo As meninas todas entrando Bora, live ao vivo, vamos Aí galera, esse aqui é o moletomzinho do nosso uniforme Funcional Pite Feito por quem? Live É Isso aí Pode perguntar aí, vamos Vambora, a gente tem uns minutinhos Em o Grande Norte, ó Boa Se estiver ouvindo muito barulho de fundo, vocês me falam também, tá? Bora Karina Só vai Foco Dina, vambora Dressa Boa, valeu Eu também acho ele bonito Mas está vindo, agora vai vir o uniforme novo Vai vir uns Muito Mais bonito que esse 2021 vamos entrar como Pé direito Pé esquerdo Uma vez só Bora galera Vamos lá que hoje A gente vai fazer uns Uns 30 minutinhos Explosão Braços e luta Boa Bibi, vamos nessa Braços e luta Vamos Todo mundo está ouvindo? Bora Treinou hoje já no NIS Bora, vamos treinar de novo Dois treininhos no dia Vamos Bora Bibi, tu é demais hein garota Gosto de te ver treinando Completo Abraço para a galera de Palmas Valeu Palmas, grande abraço Bora Vamos lá Mais um minutinho galera Vamos começar Vamos começar A achar o lugar aí que vocês Vocês vão ficar Vamos dar uma alongada E vamos começar o treino Tá? Aquecimento e o treino Oi livros Bora Vamos lá Vamos lá galera Vamos dar esse treininho De 30 minutos Bora Foi? Vamos lá então Vamos começar Vamos começar Aquecimento e a energia boa Para a gente entrar 2021 com tudo Tá? Vambora Vamos lá então Bora Vamos lá Vamos alongando Ó Abriu a perna Vamos descer lá embaixo Tentar tocar O chão Segura um pouco Bora Segurou lá Isso Abriu o braço Direção a ponta dos pés Trocou Pena direita Bora Trocou Outro lado Subiu Vamos lá Subiu Estamos escutando aí galera Dá para ouvir direitinho Dá o feedback aí Ver se estamos escutando Bora Segura a perna Puxou um Puxou o joelho Direção ao peito Dois Vamos lá Três Quatro Cinco Vamos Seis Sete Bora Oito Nove Dez Boa Boa Estão ouvindo? Boa Vamos lá então Ó Rotação no ombro Bora Seis Sete Oito Nove Dez Para trás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Puxou Um Vamos Dois Três Puxou Velo Alvo Quatro Vamos Cinco Seis Sete Vamos Oito Nove Dez Boa Pescoço Roda Três De um lado Três Puxou Isso Bora Vamos lá Então Galera Pegou a cordinha Imaginária Vamos dar uma aquecida Pula no corda Isso aqui Oito Dez Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Mais dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Três Soltou a corda Vamos lá Mão no chão Um Dois Três Uma mão na perna Outra no chão Quatro Cinco Bora Seis Sete Vamos Oito Nove Dez Mais dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Vamos Mais dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Trinta Boa Bora Vamos Está esquentando Vamos lá Bora Vamos lá Abraço Para fazer Guarda alta Deve direto Um Dois Foi Quero trinta também Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Três Quatro Cinco Seis Sete Nove Vinte Um Dois Três Cinco Seis Sete Oito Nove Trinta Boa Vamos lá Guarda alta Um Dois Trinta Prontal Três Bora Quatro Vamos Cinco Seis Sete Oito Nove Dez De novo Já direto Trinta Vez Um Dois Três Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Trinta Guarda alta Frontal De novo Um Dois Bora Três Vamos Quatro Cinco Estão aquecendo Seis Sete Oito Nove Dez A última Agora Deve direto Um Dois Três Seis Sete Oito Nove Dez Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Três Quatro Cinco Sete Oito Nove Trinta Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Boa Bora Tá aquecendo Vambora galera Portinelo Portinelo fazendo o que? Toca no chão Um Vamos Dois Três Quatro Só dez eu quero Cinco Vamos Seis Sete Oito Nove Dez Boa Vamos lá então Vai começar pelo braço Vai caminhar Flexão na perna Caminhou Tocou Um Dois Cruza Cruza Subiu Um Ok Vamos lá Vendo desce Caminhou Ombro Ombro Joelho Joelho Bora Bora Vamos Três Ombro Ombro Cruza Perna Quatro Bora Ombro Ombro Cruza Cruza Cinco Oito Caminha Vamos Ombro Ombro Cruza Cruza Seis Bora Bora Vamos Ombro Ombro Cruza Perna Sete Bora Vamos Ombro Ombro Cruza Cruza Oito Bora Ombro Ombro Cruza Cruza Nove Nove A última Vamos Ombro Ombro Cruza Cruza Pé Boa Respira Vamos lá Estamos no braço Ó Vamos ficar do chão lá embaixo Tá Chegar o moletom Bora O que vai fazer Todo mundo lá embaixo Parado Ó O joelho Cotovelo no chão Tá Fazer prancha lá embaixo Parou Bora Comigo agora Sobe dez braços Um e desce o mesmo Ó Dois Três Bora subir mais pra trás Pra você enxergar Ó Não pegou não Ó Quatro Vamos Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Para na prancha Segura O ponto é até dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Desce 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 Dois Bora Três Quatro Cinco Seis Vamos Sete Bora Oito Nove Dez Desceu Prancha Prancha Segura Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Subiu Alternando perna Trinta Um Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Um Três Quatro Cinco Seis Sete Nove Vinte Um Dois Quatro Cinco Sete Oito Nove Trinta Boa Subiu Bora Vamos lá Ok Como é que está o bracinho aí Bora Foi Respirou A gente vai fazer agora Estamos no braço ainda Vamos sentar lá Sentou Tirar o quadril do chão Tá Levantou para caminhar Um Dois Três Um Dois Voltou Um Andou Um Dois Três Um Dois Andou para trás Três Para frente Um Dois Três Um Três Eu quero ver assim Tocar o quadril do chão Um Dois Quatro Um Dois Voltou De novo Um Dois Três Cinco Bora Toca o pé Voltou Um Dois Três Seis Bora Volta Caminha Sete Vamos Um Dois Três Voltou Um Dois Três Oito Vamos Vamos Sem encostar o quadril do chão Um Dois Três Nove Bora Voltou Voltou Um Dois Três Desce Boa Mexe o pulso Ó Ó Do pulso Bora Vamos Ó Respira Respira Vamos comigo Ó Vamos fazer agora Joelho Presta atenção Vai continuar o braço e ombro Tá Vamos fazer Vai ficar Braço no chão A testa em direção ao chão Ó Na bunda do pé Eu vou com a minha testa em direção ao chão Ó Um Empurro Bracinho ao ombro Dois Três Bora Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Né Dois Entendeu galera O que a gente tá fazendo Ombro e braço ainda Tá Tá Tem que tá sentindo o bíceps O tríceps O ombro e tudo Ok Vamos mais dez Mais uma de dez Mais uma de dez Vem comigo Pegaram aí Então ó Ajoelhou Braço a altura do ombro Ó Fiquei na bunda do pé Fui Um Corpo pra cima Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Dez Boa Isso Gareita lá Barriga pra baixo Ó Vamos lá Tá chegando aí Bora Desceu Ó Quero agora Braço ó Fechado Colado no peito Colado no peito O cotovelo fechado Tá A gente vai fazer Triste ainda Tudo no braço Vamos lá Deitou no chão Ó Fechadinho Vamos fazer Subiu ó Um Ok Oito Dois Três Fica pegando Quatro Cinco Seis Fechado Cotovelo Sete Oito Nove Dez Boa Ticou lá Isso aí Deve tá gritando Triste aí né Bora Como é que tá Tá pegando né É isso aí Braço ó Tão trabalhando toda essa região aqui Pra vocês terem aquela pelanca que vocês não gostam Pra tirar isso aí tá Como pediram braço A gente tá indo pro braço direto Vamos trabalhar um pouco de abdominal agora tá Rapidinho Deitou Temos braço agora ó O que vai fazer Vai lá ó Chegou Pé no chão Braço lá atrás Ó Subiu um Um Dois Quero ter essa dieta Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Seis Tocou a perna Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Seis Boa 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 Agora a gente tem a perna Vou abraçar uma Um Alternando Dois Ok Três Quatro 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 Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Dez Boa Voltou 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 Dobrou a perna De novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Nove Dez Dez Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Boa Vamos lá Pegou o abdômen aí um pouquinho Bora Bora Valeu Carol Galera Vamos lá Agora O que a gente vai fazer Um pouco de luta Agora com perna Tá E chute E soco Bora Foi Vamos lá Guarda alta O que vai fazer Vai dar quatro Socos Um Dois Três Quatro Ok Pra frente Vai andar pra trás Um Defendendo Dois Três Quatro Espró Um Isso Caminhei Um Dois Três Quatro Pra trás agora Um Dois Três Quatro Espró Um Entenderam? Então eu vou dar quatro socos caminhando pra frente Curtinho Tá E vou andar pra trás de novo Um Defendendo Dois Três Quatro Mão no chão Espró Ok Pegaram aí né Respiraram Vamos lá Comigo Bora Quero dez Tá Guarda alta Andou Um Dois Três Quatro Defende agora pra trás Um Dois Três Quatro Espró Um Voltou De pé Bora Um Dois Três Quatro Defende Um Dois Três Quatro Espró Dois Voltou Guarda alta Um Dois Três Quatro Defende Um Dois Três Quatro Espró Três Bora De novo De novo Dois Três Quatro Defende Um Dois Três Quatro Espró Quatro Não para Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Espró Cinco De novo Um Dois Três Quatro Defende Um Dois Três Quatro Espró Seis Vamos Um Dois Três Quatro Defende Um Dois Três Quatro Espró Sete Bora De novo Um Dois Três Quatro Defende Um Dois Três Quatro Espró Oito Vamos Um, dois, três, quatro Defende Um, dois, três, quatro Espron, vai ver mais uma Vamos Um, dois, três, quatro Defende Um, dois, três, quatro Espron Boa Voltou, pão de chinelo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Boa Respira Vamos lá Respira, bora Vamos Ok Vamos continuar agora De pé, ó O que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o que com a perna, ó Vocês vão ficar na posição de guarda, de luta Guarda alta Vocês vão só flexionar a perna, ó Bom, imagina uma linha Na frente de vocês, assim Vocês vão deixar a guarda alta Vocês vão passar por baixo, ó Um Dois, ok? Flexionando a perna, ó Ó, minha perna Um Dois Três, ok? Eu flexiono e dei esse passo Tá, vamos lá, tá? Vamos lá então, ó Um Dois Três Bora Quatro Passou Cinco Passou Seis Passa Sete Vamos Oito Dois Dois Três Três Bora Quatro Flexiona Cinco Passa Seis Sete Vamos Oito Vamos Nove Dez Mais dez Vamos Passou Um Dois Três Pêndulo Vamos lá Quatro Pêndulo Cinco Vamos Seis Sete Oito Nove Vinte Boa Polichinelo Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Boa Vamos Vamos lá Estamos trabalhando Pé na abdômen Ainda Vamos lá Vamos fazer Upper Um Dois Três Quatro Joelho Um Dois Três Quatro Ok Então vai lá Upper Puxou Um Dois Três Quatro Quatro Joelhado Um Dois Três Quatro Ok Entenderam Comigo então Vamos lá Foi Foi então Dez vezes Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Parou Um Dois Três Dois Um Dois Três Dois Um Dois Três Três Um Dois Três Três Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Levanta esse joelho Um Dois Três Cinco Um Dois Três Cinco Um Dois Três Seis Um Dois Três Seis, bora Um, dois, três, sete Um, dois, levanta meu joelho Sete, vamos Um, dois, três, oito Um, dois, três, oito Um, dois, três, nove Um, dois, três, nove Mais uma Um, dois, três, dez Um, dois, três, dez Põe de chinelo, vai Um, dois, vamos para Três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez Respira, vamos lá, boa Vamos lá, vamos lá Bora galera Mais um pouco aí agora, vamos fazer agora Joelho, tá Joelho no chão Tá Vamos no chão, ó, vamos fazer Joelho no chão Deu jump, levantou Um, dois Mão no chão Baixou um joelho, baixou o outro Ok? Deu jump, ó, as duas mãos Dois pés no chão, levantou Subiu Um, dois, ok? Pegaram aí? Bora, posição Vamos lá então Joelho comigo Perna, quadríceps Glúteo, abdômen Tudo junto, ó Mão no chão, prepara Foi Um, pé no chão, subiu Um, dois Mão no chão, a joelha, um de cada vez Joelho, subiu Dois Um Dois, agachou Bora Foi Três Chutou, baixou Chutou, baixou Mão no chão, desce o dele, cada vez Bora Quatro Chutou Agacha, chuta Mão no chão Bora Cinco Chuta, agacha Chuta Mão no chão Seis Chuta Agacha Chuta Mão no chão Sete Bora Chuta Agacha, chuta Mão no chão Oito Oito Vamos Chuta Agacha Chuta Mão no chão Bora Nove Vamos Chuta Chuta, agacha Mão no chão Um, veja, cada vez Bora A última Chuta Agacha Chuta Agacha Mão no chão Desce Boa Respira Muito bom Vamos lá, galera Pegou a perninha Um pouco, né Vamos comigo Vamos lá Vai galera Des treino não é pra qualquer um não Desistir é fácil Quero ver treinar até o final Bora Treininho fácil O que mais tem na internet Vamos Bora agora Ó Vamos fazer tudo junto Ó Um, dois, três, quatro Pêndulo Pêndulo, ok Tá Agora jab direto Jab direto E pêndulo junto A perna tá pegando Se não sentir ela também Agora Toda vez vocês fizerem isso aqui Que é o pêndulo Joga o corpo do lado Imagina uma Linha da frente Vocês passando por baixo Ok Vamos lá então Um, dois, três, quatro Passa Passa Um Um, dois, três, quatro Passa Passa Flexiona a perna Um, dois, três Flexiona 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 Tres Dois, três, quatro Flexiona Flexiona Quatro Um, dois, três, quatro Flexiona Flexiona Cinco Um, dois, três, quatro Flexiona Flexiona Seis Um, dois, três, quatro Flexiona Flexiona Um, dois, três, quatro Oito Flexiona Flexiona Nove Vira Bora, um, dez, boa, troca a base, ó, mesma coisa, de canhoto agora, quatro, um, passou, um, dois, três, quatro, passa, flexiona, passa, um, dois, três, quatro, passa, três, vamos, um, dois, três, quatro, passa, quatro, um, dois, três, quatro, flexiona, flexiona, cinco, um, três, quatro, flexiona, um, dois, três, quatro, flexiona, flexiona, oito, um, dois, três, quatro, flexiona, flexiona, um, dois, três, quatro, flexiona, 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 dez, boa, põe chinelo, vem comigo, bora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, bora comigo aqui, ó, acelerou, tô com o chão, um, dois, três, quatro, 1, 2, 3, 4, toca a mão 2, ó, baixo quadril 3, 1, 2, 3, 4 4, 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 6, 1, 2, 3, 4 7, 1, 2, 3, 4 Agacha 8, 1, 2, 3, 4 Agacha 9, 1, 2, 3, 4 Agacha 10, mais 10 1, 2, 3, 4, 1, agacha 1, 2, 3, 4, 2 1, 2, 3, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 6, bora 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 9 Bora 10 Boa Muito bom Isso aí galera Isso aí, quem não suou Não treinou direito Bora Muito bom Estou sentindo a perna, braço Boa Boa Mariana Isso aí Pode parar galera Sei que essa hora Galera está mais Está indo muito para a academia Tem muita gente que não está mais treinando Mas vocês não podem ficar perdendo esses treininhos Entendeu? Porque Os treinando nos ajudam aí também A incentivar a galera que não treina Tem muita gente que não treina Muita gente começa e para Muita gente Muita mesmo Muita gente sedentária Ainda mais no tempo de hoje O que a gente tem que fazer mais é Treinar Se alimentar bem Dormir bem Entendeu? Sei que todo mundo gosta de tomar festinha Todo mundo gosta de beber Mas deixem isso Para um dia certo Entendeu? Não fiquem Fazendo muita coisa Que vai desgastar vocês Que vai Não vai ajudar vocês A ficarem Bem com vocês Tá? Você tem que treinar galera Tem que botar isso na vida de vocês Treino Quanto mais velho a gente vai ficando Pior vai ficando Se a gente não tiver Um ritmo De treino adequado Para a gente Entendeu? Nosso corpo ele vai Nosso corpo é uma máquina Você tem que entender isso Se você não mexer ele Ele vai O que acontece com uma máquina? Se vocês não mexem ela Ela vai ficando parada Ela vai enferrujando 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 Então o que acontece Depois que a máquina Está enferrujada Para voltar É mais difícil Tem que ser devagarinho Bota um óleo aqui Óleo ali Vai mexendo a máquina Devagarinho Devagarinho Tudo ao seu tempo Até a máquina retornar A fazer o trabalho Que ela fazia normal Então não Quem está voltando Vai devagarinho Não desiste Passo a passo Entendeu? Treino é vida galera Treino vai deixar vocês bem Treino vai melhorar Tudo 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 em vocês Mente Vai melhorar o corpo Entendeu? A saúde Não precisa ficar com o corpo Trincado Sarado Entendeu? Mas estou falando assim ó Que vocês tenham Uma atividade física Não importa qual esporte Entendeu? Vocês tem que fazer Uma atividade física Diariamente Quem puder Ou três vezes na semana Final de semana Ok? Não desistam galera Galera Não desistam que Aproveitem que a live Está fazendo isso aí Para vocês Está me botando aqui Está botando Ah queria mandar um feliz aniversário Desculpa aí O meu amigo Rodrigo Ruiz Que foi ontem Não tinha foto com ele Não botou foto com ele Aí ele ficou meio triste Até tinha uma foto Que ele falou Mas não achei Muita foto Feliz aniversário Ruiz Muita saúde Paz e vitórias O ano de 2021 Vai ser melhor Vai ser melhor ainda Vocês vão ter várias surpresas Mas não deixem de treinar Galera Não deixem É 30 minutinhos Não vai fazer falta Na vida de vocês Só vai ajudar A vida de vocês A melhorar Valeu Muito obrigado galera Muito obrigado mesmo Desculpa qualquer coisa Vou para a próxima Vou para o meu outro treino Agora E vou dar aula também Valeu Muito obrigado Para todo mundo Beijos E é isso aí Final Fight Live Número 1